Um homem vítima de acidente de moto fugiu do hospital Valfredo Gurgel, onde se recuperava dos ferimentos. Agora a família está desesperada, sem saber o paradeiro dele. Amaline Cunha tem os detalhes no ar. O senhor Milton dos Santos Azevedo sofreu um acidente na última quinta-feira na RN que liga Jardim do Ceridó e Parelhas, na região Ceridó-Potiguá. Ele ficou bem machucado e trazido aqui por Valfredo Gurgel, mas desde a sexta-feira, desde as três e meia da manhã, ele fugiu do hospital. Ele está com problemas, além de muito machucado, com problemas psicológicos. E a gente conversa agora com um amigo da família, o Agenor Dantas de Medeiros. O senhor Agenor, o seu Milton dos Santos Azevedo, ele não está reconhecível, na verdade ele não responde por esse nome. Como é que a gente pode identificar quem encontrá-lo na rua? Quem encontrá-lo na rua é só chegar perto dele e perguntar se ele é Coquinho da Carroça, de Jardim do Ceridó, com certeza ele vai atender. Como é que ele estava? Como é que ele estava vestido quando saiu do hospital? Segundo familiares, era com uma camisa azul, que nem o próprio hospital soube me informar por onde ele fugiu. A gente tem até dúvida se ele fugiu mesmo, certo? Porque eu perguntei se tinha câmera, elas disseram que tinha, mas ninguém me forneceu e mais nenhuma. Então fica difícil. Eu creio na minha intuição que ele está no caminho de Jardim do Ceridó. Assim, é uma intuição minha, não é certeza. Porque eu já procurei em Natal por todo canto, eu conheço bem Natal e jamais encontrei. Ele é muito fácil, ele tem o cabelo grisado, ele tem mais ou menos 1,72m de altura. Então eu queria que alguém achasse ele, é uma pessoa de bem, ninguém tenha medo. Com certeza ele está muito sofrido, ele está com os olhos inchados, está com várias hematomas no corpo. É uma pessoa de bem, eu queria que alguém encontrasse ele. Eu creio que pela audiência que tem ao patrulha, vão encontrar. Ele pode estar em algum interior. Qual é o telefone que quem encontrá-lo, alguma suspeita, pode ligar? Pode ligar para o 9610-0917, tem 8725-6023, que são meus, a Genoa, aqui em Natal. E pode ligar para a TV Ponta Negra, porque a gente está sofrendo muito, a família está sofrendo muito. Isso está noticiado, a foto dele está no Face da filha dele, quem acessar é Simone Azevedo. Está a foto bem legiva dele, só tem uma dificuldade que ele está de boneco na foto. Ele fugiu sem boneco, o cabelo totalmente branco, cável. E eu tenho um CT que ele vai atender para o Coquinho da Carroça. Coquinho da Carroça, quem souber, se você viu Coquinho da Carroça por aí, ligue 9610-0917-8725-6023. Coquinho fugiu do hospital depois do acidente de trânsito. Ficou aí com sequelas na cabeça, né? Ficou com sequelas, problemas psicológicos e deve estar andando, zanzando no meio do mundo. Quem é? Tenente Siniclei, direto de Guamaré, por telefone, já na ponta da linha? Alô, Tenente Siniclei, conta para nós quantos homens armados, fortemente armados, a roubar o caixa eletrônico do Banco do Brasil. Como é que aconteceu isso, Tenente? Boa tarde. Oi, boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Enfim, segundo informações de testemunhas, durante a madrugada, quando houve a ação, foram cerca de 10 elementos em dois carros de porte médio. E chegaram mais ou menos às três da manhã e fizeram toda a ação com os explosivos. Na ocasião, ainda levaram de refém um trabalhador de uma empresa que, no caso, distribui alimentos na região. Enfim, foi levado um cidadão como refém com um carro do Blue Fiat. E o que temos até agora é que, nas diligências, que ainda estão em andamento, o cidadão que tinha sido levado recém já foi encontrado. Inclusive, também foi encontrado o veículo que foi levado da empresa. Um dos veículos usados no assalto pelos meliantes, de fato, também foi encontrado incendiado por eles mesmos. E o que podemos dizer é que existe todo um amparado policial na região e estamos nessas buscas ainda. Mas temos aquela certeza que podemos ainda ter um êxito nessas diligências. E o tomara que isso aconteça, tenente. Agora, me explica uma coisa. Nas imagens, a gente pode visualizar muitas cédulas que ficaram ao chão. Foi levado, realmente, dinheiro ou eles explodiram? Olha, muito dinheiro a gente vê aí nas imagens. Mas eles levaram muito dinheiro ainda ou não, tenente? É, não podemos informar o valor, né? Obviamente, não podemos informar esse valor de quanto foi levado. Mas, realmente, as informações que temos é que tinha sido abastecido todos os caixas eletrônicos na segunda-feira do banco. Mesmo assim, ficou muito dinheiro espalhado devido à explosão. E, é isso, a perfeição está no local e toda essa questão do dinheiro que já foi recolhido e deixado no local, já foi tudo, então, devolvido ao banco. E é isso. Tenente, obrigado, então, tenente. Vou torcer para que o senhor e toda a equipe possam obter êxito nesta empreitada aí, em busca desses elementos. Tá bom, tenente? Cineclei, obrigado, meu querido. Tá bom, obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho, não, hoje, logo mais, no Jornal do Dia, segunda edição, com a Renata Passos, você vai ter essa matéria completíssima para você. Completíssima, completíssima. A nossa equipe está lá, na cidade de Guamaré. Então, no Jornal do Dia, segunda edição, a gente tem essa matéria completa. Deixa eu falar...